Música Só para as mulheres, de 2019 a 2020, a OAB Santos acompanha as necessidades do cotidiano das advogadas, estagiárias, alunas de direito e de todas as mulheres que impulsionam com louvor a Baixada Santista. Algumas das ações merecem destaque. Ao assumir a gestão do OAB Santos, em janeiro de 2019, nós privilegiamos o diálogo franco com as reais necessidades das advogadas e demais profissionais que estão ou vão ingressar na carreira. Sabemos o quanto a violência doméstica destrói a mulher e todos que a presenciam. E por isso mesmo, criamos logo em janeiro de 2019 a Comissão de Apoio às Vítimas de Violência, sob responsabilidade de nossa colega Inês Tocs. Em março, em continuidade à primeira ação, foi a vez de se solicitar ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador doutor Manuel Queiroz, a instalação da Vara Especial de Violência Doméstica em Santos. Em setembro, a Subsessão de Santos assinou o Programa de Trabalho Voluntário com a Delegacia da Mulher para Estagiárias Voluntárias dos Cursos de Direito da Universidade Católica de Santos, Universidade Santa Cecília e Uniesp Guarujá. A parceria motivou as alunas a prosseguirem seus estudos e futura especialização em uma área tão especial a do atendimento jurídico à mulher que sofre violência em todos os aspectos e faixas etárias. Duas ações foram direcionadas para as advogadas gestantes com relação aos fóruns, a liberação de passarem pelo detector de metais e a disponibilidade de vaga especial nos estacionamentos dos fóruns. Afim de valorizar a produção intelectual das advogadas, em 2020, a diretoria executiva criou uma portaria que estabelece a presença ou participação, inclusive como palestrante, de no mínimo 30 e no máximo 70 de cada sexo nos eventos organizados por essa Subsessão Askin Santos. Com mais de 80 comissões em diversas áreas, a atuação feminina é expressiva. Portanto, nada mais coerente do que deixar registrado formalmente o apoio e o incentivo que todas as advogadas tenham na sua produção acadêmica e experiência profissional reconhecida. Nesse sentido, a OBS Santos também lançou em fevereiro sua revista acadêmica totalmente digital para publicação de artigos científicos, cuja organização é da nossa vice-presidente, Maria Lúcia Robalo. Com a pandemia, o trabalho continuou e agora temos acompanhada a questão da vacinação aqui na Baixada Santista, principalmente para as grávidas lactantes. Como a própria Organização Mundial da Saúde orientou a vacinação desse grupo, o Ministério da Saúde incluiu lactantes como grupo vulnerável. Mais uma vez, a OBS Santos se junta à sociedade, encaminhamos ofício à Câmara Municipal, solicitando que grávidas, órperas e lactantes sem comorbidades sejam incluídas no programa de vacinação contra a Covid-19. A gestão sempre se preocupou e acredita em uma sociedade no qual todos os gêneros, antes de tudo cidadãos, possam conviver com dignidade e respeito aos seus direitos. O caminho é longo, sim, porém, o início da caminhada sempre foi dado. O AB Santos, através de toda a sua equipe, continua e estará sempre apoiando, não apenas todas as mulheres, também advogadas e, principalmente, toda a sociedade. Nosso muito obrigado e um grande abraço a todos.